Estamos nos aproximando do final do curso e espero que você esteja tão motivado quanto eu nessa viagem para o futuro dos bancos de dados. E esse vídeo, ele está dando continuidade a dois vídeos anteriores em que estou falando de uma série em que eu faço um fechamento sobre o curso de bancos de dados e falo sobre NoSQL e Big Data. O meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de bancos de dados que eu estou dando na Unicamp. Eu recomendo que você assista os dois vídeos anteriores a esse, porque esse é só uma continuação, mas especialmente que você assista o curso inteiro, porque esse vídeo está fechando o curso, essa sequência de vídeos. Então a gente viu nos dois vídeos anteriores, a gente começou falando um pouquinho sobre repassando a parte de bancos de dados, o que a gente viu, eu vou passar muito rápido, porque eu já repassei isso, o valor dos dados, o data deloge, o fato de que os dados crescem mais do que o poder de processamento, falei sobre CapTuring, falei sobre NoSQL e falei que a gente ia ver o problema de Big Data em NoSQL sob duas perspectivas. O modelo lógico e físico que a gente viu no vídeo anterior a esse e agora a gente vai falar sobre armazenamento e rede. Então no modelo lógico e físico a gente viu as várias mudanças de modelos que não são SQL, bancos de dados diferentes, formatos diferentes, a gente falou um pouco sobre isso, estudou porque, que situações, que problemas e agora a gente vai falar sobre a segunda coisa, o impacto no armazenamento e na rede. E isso é muito importante, porque na medida que os dados crescem, que a gente fala em Big Data e tudo mais, a gente precisa se perguntar assim, mas como é que a gente consegue guardar esses dados para poder lidar com eles de forma distribuída? Então a gente vai falar sobre, primeiro vamos pensar um pouquinho sobre as perspectivas do banco de dados na rede. Então a gente começa pensando naquele sistema que está rodando numa máquina, que é o sistema mais simples que você começa a desenvolver. Você tem as aplicações falando com o SGBD e um banco de dados dentro da sua máquina, às vezes até dentro do seu celular. O seu celular hoje funciona assim. Tem banco de dados leves, por exemplo, e isso serve para sistemas de lojas simples, análise de um pesquisador, aplicações mais simples. No caso do celular, você viria para uma agenda, dados de perfil e registro de operações e assim por diante. Inclusive tem sistemas de SGBD que podem ser embutidos, como vocês estão vendo aqui, dentro da sua aplicação. Aí depois a gente ainda estudou nesse curso um pouquinho sobre arquitetura cliente-servidor. Então a ideia é que uma aplicação faz uma solicitação para um banco de dados, o banco de dados processa essa solicitação e devolve para a aplicação um resultado. E aí você permite que você tenha um banco de dados na rede. Então você vai ter vários tipos de sistemas que vão usar isso. Hoje em dia isso é muito comum, controle de estoque de um conjunto de farmácias, a inscrição das pessoas numa conferência, reclamações na prefeitura já referenciadas, tem várias aplicações. E aí depois você pode imaginar também que essa arquitetura de duas camadas, vamos chamar assim, que tem um cliente-servidor. Você pode ter, por exemplo, no servidor você pode ter um servidor de aplicação e um SGBD e um banco de dados, o que é muito comum. Aí o seu cliente, que geralmente pode ser JavaScript, por exemplo, conversa com esse servidor de aplicação que vai fazer a operação pesada. Depois, se você realmente demanda muito desse servidor de aplicação, você pode ter uma arquitetura de três camadas, onde você vai ter o cliente, que é uma camada, você vai ter a lógica de negócios, então você pode ter um middleware ali, que é um software no meio que vai ter toda a lógica da aplicação, constrói as páginas, responde os clientes. E você pode ter uma terceira camada, que é especializada na parte de bancos de dados, por exemplo. E daí você pode pensar quantas camadas você quiser. Você pode ter uma quarta camada, que é um cara que é especializado só na conversa web. E aí você deixa o servidor de negócio só cuidando do negócio dele. Então você pode ter uma arquitetura de quatro camadas. E aí isso nos leva à possibilidade de você ter um sistema de N camadas. Então esses sistemas que têm uso intensivo de web, como lojas, virtuais, administração pública e sistemas integrados de grandes corporações, muitas vezes vão apelar para esse tipo de modelo. E aí você se pergunta assim, mas como o meu banco de dados funciona nesse cenário? E quando a gente fala de banco de dados distribuído, esse é um assunto que é tratado há muitos anos na computação. E que nos últimos anos tem ganhado uma afeição própria, que é o que eu vou mostrar nesse vídeo. Então você pode imaginar, no banco de dados distribuído, que você pode ter a ideia do que a gente chama de memória compartilhada, disco compartilhado ou nada compartilhado. Tudo feito pela rede. Então, quando você fala de... Se você imaginar aqui, quando você fala de memória compartilhada, você imagina que esses caras aqui estão acessando processadores diferentes, mas esses processadores diferentes compartilham uma memória que tem acesso aos vários dados dos bancos. Essa é uma solução, tá certo? A outra solução é que, apesar de estar acessando máquinas diferentes, elas compartilham discos entre si. Então eu posso ter acesso a outros discos, eu tenho esses set de discos compartilhados, e essa é uma solução. O nada compartilhado, que é uma tendência moderna muito forte, é que você tem máquinas, cada máquina com o seu disco, e a única coisa que liga todo mundo é a rede. E essa é uma tendência muito moderna. Por quê? Porque, como eu falei lá no começo, uma das coisas que tem sido muito forte na tendência moderna do Big Data, e no SQL, é simplificar as arquiteturas para você poder replicar e distribuir. Então a ideia é que você vai ter máquinas simples com o seu HD lá funcionando, e que você possa ter muitas delas e tentar coordená-las para fazer esse trabalho. Quando você fala de bancos de dados distribuídos, você tem vários desafios, como como distribuir os dados entre dispositivos de armazenamento, como sincronizar os dados distribuídos, e como lidar com os sistemas distribuídos no planeta. Tem várias aplicações que requerem esse tipo de problema. E aí agora a gente vai falar de uma forma específica de distribuição, que eu quero mostrar para vocês aqui. Bom, nessa forma que eu vou mostrar para vocês, não é a única forma de fazer distribuição, mas é uma forma muito recorrente que tem sido usada nos últimos tempos, principalmente por causa dessa ideia de você criar modelos simples para que você consiga distribuir os dados. Então, eu vou falar sobre dois tópicos aqui que estão muito ligados a essa forma de distribuição de bancos de dados modernos, que são os sistemas de arquivos distribuídos e o MapReduce. Então, eu vou começar com a ideia de sistema de arquivos distribuídos. Se você imaginar que você simplifica o armazenamento de dados a tal ponto em que você pensa, eu tenho um artefato lá que eu quero guardar num disco, sem me preocupar muito com estruturas complexas, como esquemas, relacionamentos, etc. Eu posso tentar pensar num sistema de arquivos que eu consiga distribuir em várias máquinas, tá certo? E tem vários sistemas que eu mostrei aqui, como o chave-valor, o Bigtable, e também os bancos de dados e documentos, que são facilmente, que podem ser facilmente quebrados e distribuídos usando esse tipo de sistema. Então, basicamente, tem dois sistemas principais que são chamados, o Google File System e o HDSF, que é o Hadoop Distributed File System. Vamos falar um pouquinho sobre o Google File System. Então, a ideia do Google File System é que eu quero, na verdade, pegar o meu conjunto de dados e eu quero distribuir em várias máquinas, tá certo? E essas máquinas que estão ilustradas nessa figura como Chunk Server, ela vai ter uma parte dos dados que vai ser utilizada no meu sistema. Como é que funciona isso, basicamente? Você imagina que a aplicação, ela vai conversar com esse master aqui, né? E aí, quando ela conversa com esse master, que vocês estão vendo aqui embaixo, ele gerencia esses servidores de pedaços, de chunks, né? Cada servidor, e isso que é a coisa bonita, é o seguinte, você imagina que você tem um pedaço que eu vou chamar de um file. E esse file pode ser uma coisa genérica. Pode ser, por exemplo, um tablet daquele lá do Bigtable que eu mostrei no vídeo anterior, ou pode ser qualquer pedaço de dados que eu vou chamar de um file. Então, quando eu pego esse file, eu posso dizer assim, olha, o file 1 eu vou dividir em pedaços, que eu vou chamar de chunks do file 1. E, por exemplo, o chunk 1, que é o pedaço 1 do file 1, tá nessa máquina e tá replicado nessa máquina. Então, note que ele tem essa política de replicar duas ou três vezes o mesmo chunk, a depender da política que você use. E qual é a vantagem dessa redundância, dessa replicação? E ele tá mostrando aqui à direita, né? O chunk 2, por exemplo, foi replicado em três máquinas, tá certo? Qual é a vantagem disso? Primeiro, é que a redundância já me garante uma certa robustez com a perda de dados. Se o disco pifar ou a máquina der problema, pelo menos em uma outra máquina, dependendo da minha política, eu tenho uma cópia desses dados. Então, isso é muito robusto, é muito interessante. Essa máquina pode estar, inclusive, num outro data center, num outro lugar. Então, isso é uma das coisas. A outra coisa é que quando eu distribuo o processamento, como eu vou mostrar, ter o dado redundante pode me ajudar a não criar gargalos. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco que eu vou falar sobre o MapReduce, em que eu distribuo o processamento, em que cada máquina você vai pegar um pedaço dos dados pra processar, né? E, às vezes, você ter esse dado em mais de uma máquina me dá mais flexibilidade pra eu distribuir a tarefa em diversos nós. Então, essa forma de fazer é controlada, então, por esse master. O master, ele vai saber que chunks estão mapeados em que lugares e aí os servidores de chunks, eles são responsáveis por gerenciar os pedaços dele. Note que esse cara aqui, por exemplo, tem um pedaço 1 do arquivo 1, um pedaço 2 do arquivo 1, um pedaço 1 do arquivo 2, e assim por diante. Essa distribuição, vão ter políticas, existem algoritmos que fazem políticas que vão tentar maximizar a segurança desses dados, se houver alguma perda, alguma coisa, e melhorar ao máximo a distribuição pra que eu consiga, na hora que eu faço o processamento distribuído, ter cada servidor conseguindo pegar um pedaço, né? dos dados, tá? Então, aí existe toda essa arquitetura aqui que eu não vou entrar em detalhes porque eu acho que aquela figura anterior já mostra bem isso aí. E o que é o Apache Hadoop? O Apache Hadoop, ele é um sistema que segue a mesma lógica, tá certo? Ele usa esse HDFS, que é o Hadoop Distributed File System, e se você olhar o Hadoop, você vai ver que a lógica é a mesma, tá? Você tem um cliente que vai conversar com esse name node, que vai controlar, não é? Onde estão os chunks distribuídos nos vários data nodes que estão em máquinas diferentes. Então, e aqui você também tem aquela lógica de você ter replicação, tá? De dados. Então, você vai ter aqui, aqui tá uma ilustração mostrando, né? O pedaço 1 tá nessa máquina, tá nessa outra máquina. O pedaço 2 tá nessa, nessa e nessa. E assim por diante. Aí você vai ter uma lógica. Então, a ideia é que você vai fazer isso. O Hadoop, ele... O Hadoop File System, que tá aqui embaixo, ó. Que é esse cara aqui, ó. Ele faz parte de toda uma família de software, que é o ecossistema do Hadoop, que permite, por exemplo, fazer o processamento na base de MapReduce, que eu vou mostrar agora, que é uma forma de você fazer o processamento dos dados de forma distribuída, né? Então, você tem o armazenamento distribuído e você tem o processamento desses dados de forma distribuída, usando o MapReduce. E aí, depois, ele tem em cima dele outras funcionalidades que, por exemplo, permitem que você faça armazenamento por coluna, como o HBase ali. você consegue fazer, inclusive, é... Bom, workflow, script, você consegue trabalhar com aprendizagem de máquina, você consegue usar o R, como você tá vendo aqui, né? Pra fazer análise de dados. E você consegue usar SQL. Então, o Hive, ele vai construir uma camada em cima dessa arquitetura pra que você consiga tratar os dados como se você estivesse usando o modelo relacional, usando SQL. só que o processamento e o armazenamento vai ser feito de forma distribuída. Então, eu tô passando bem por alto mesmo, só dando uma ideia. E esse processamento chamado MapReduce, o que é o MapReduce? A ideia do MapReduce, que também foi criado pela... pela Google, ele é... A ideia é que você vai distribuir o processamento em duas etapas. A primeira etapa é chamada Map, né? O que que é o Map? Você imagina que você tem conjuntos de dados que você queira processar, né? Aí, o Map vai pegar esse conjunto de dados, e aí essa ilustração mostra muito bem, e vai... Então, imagina que você tem lá um conjunto de dados, que esse conjunto de dados são esses dados que você quer classificar por cor, e eles estão misturados em cores diferentes. Tudo bem? Bom, aí, a etapa do Map, eu vou dividir esses conjuntos de dados por nós ou máquinas diferentes. Certo? Então, eu quero que você pense comigo o seguinte, imagine que cada nó ou cada máquina que vai trabalhar com um pedaço do conjunto de dados que tá representado aqui, né? Então, essa máquina tá pegando um pedaço, essa máquina tá pegando um pedaço, essa máquina tá pegando um pedaço. Eu não preciso pegar o pedaço e entregar pra máquina. Eu posso fazer a distribuição de acordo com os chunks que ela tenha nela. Então, imagine que eu tô usando isso com um sistema de arquivos distribuídos. Cada máquina vai ter um pedaço do arquivo, né? E eu posso entregar pra ela a tarefa de processamento baseado no pedaço que ela tem naquele momento. Então, ela vai processar um pedaço de dados. Certo? Então, você imagina agora que na etapa do Map, o que ela vai fazer? Eu vou pegar esse conjunto de dados e vou mapear ou distribuir pra várias máquinas. Aí, cada máquina localmente vai fazer a tarefa de pegar, por exemplo, e ah, eu vou construir aqui um... separar tudo que é vermelho, tudo que é amarelo, tudo que é azul, por exemplo. A máquina vai fazer essa separação. E aí, tem a etapa do Reduce. O que é o Reduce? O Reduce é onde eu vou pegar a tarefa que tá sendo feita por essas várias máquinas e eu agora vou condensar para entregar de volta o resultado unificado. Então, na etapa do Reduce, eu posso ter ali todos os vermelhos são entregues pra esse nó aqui, todos os amarelos pra esse nó, todos os azuis pra esse nó, que aí depois vai entregar os dados ordenados. Então, esse aqui é um exemplo ilustrativo, não sei se eu tenho outros exemplos, mas o que é essa etapa do Map? A etapa do Map é a etapa de eu fazer o mapeamento e distribuir isso pelas máquinas. O Shuffle redistribui os resultados locais entre nós de acordo com a chave produzida pelo mapa. E aí, cada nó recebe os dados da mesma chave. Então, note que a ideia é que eu vou ter, por exemplo, todos os vermelhos vêm pra esse cara aqui, todos os azuis vêm pra esse cara aqui, todos os amareles vêm pra esse cara aqui, essa é a ideia do Shuffle, né? E aí, o Reduce é a etapa final onde você processa localmente e vai condensar todos esses dados na etapa final. Então, você tem aqui, né, o processo, ele mostra como seria um exemplo, por exemplo, de classificação, eu tenho várias frases e eu quero contar quantos Lorem, quantos Y, quantos tem de cada palavra. Então, no Map, eu vou distribuir esses pedaços pra cada máquina e cada máquina vai contar quantos tem de cada uma das suas palavras. Depois, o Shuffling, você vai jogar pra essa galera todos os Lorem, pra essa galera todos os... cada uma das palavras e no Reduce, você vai, então, condensar 5Ds, 3Ds, 4Ds e aí você junta tudo no resultado final. Então, isso, linguagens que usam essa abordagem MapReduce, elas vão ter lá uma função de Map e uma função de Reduce onde você vai fazer as coisas, tá certo? É, bom, tem vários exemplos aqui de MapReduce e aí você tem o Redoop MapReduce, quer dizer, a ideia base, que eu não vou entrar em detalhes, mas é que você vai combinar essa ideia de arquitetura de dados distribuída com a ideia de processamento distribuído. Agora, eu quero que você imagine isso com aquilo que eu mostrei nos vídeos anteriores, como, por exemplo, o Big Table, que você pode distribuir em vários nós. Então, a ideia básica é que você vai pegar o conjunto de dados, você vai criar estruturas mais simples pra que a partir dessas estruturas mais simples você possa distribuir o processamento em várias máquinas usando abordagens como essa do MapReduce. OK? Muito obrigado, era isso que eu queria falar nessa sequência, então aí está a página, a minha página, se você quiser mais detalhes, etc. Aqui está a licença e se você quiser mais vídeos como esse, assine o meu canal. Muito obrigado. 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 Obrigado.